Música Timor-Leste no Indonésia concluiu no processo de negociação fronteira terrestre entre Rairoa. Equipa técnico se Timor-Leste no Indonésia durante Lorongrua, a discussão que finaliza o processo de negociação fronteira terrestre no Indonésia e o Timor-Leste. Antes, Lorongrua e a equipe técnica perito sire-italiano, no serviço de Rairoa com a Indonésia, que estão diretamente para as fronteiras, mas que consideram essa complexidade no Botlium, e sensitivos também para a vida, amor, lorongrua e amor e a fronteira. Segmentos que eu refiro a Némaca e a Uekusi, bolos de antitrana nactuca e a passabe haumaniana no bizarço na Obenian. Dados que eu consegui até o Hamutuk e Kusmaen, o famoso entendimento do Némaca e Hanessan, onde contemplam o fato de que o Némaca e Itaí é dar a ter acordo com o Némaca e Oluco. A Holanda ou Portugal estabelecem, o tratado de 19 e 4. Perjanjian kedua negara Resultado que se sormutu durante o longo da rua aprova o ato final que se equipa Timor-Leste na União Nézia, que está em cima Timor-Leste na União Nézia, formaliza a fronteira terrestre e continua a negociação de fronteira marítima. No Nemos, bucadalã com o cidadão Sira, que é a área fronteira, que estão beneficiadas, que não assegura interação e a nível fronteira. do Ir Plano e a Fula em Janeiro, o primeiro-ministro se halou a visita oficial para a Indonesia, onde assina o Tratado Fronteira Terrestre entre a Indonesia e o Timor-Leste. Adérito Simenez, bem-vindo a Simenez.